Aliança, Eric? Cadê a sua aliança, Marcelo? Eu acho que deve ter caído aqui, né? Ah, mas me explica, me explica, Marcelo, cadê a sua aliança? Não, ela tá por aqui, se eu tava com ela, lógico que ela caiu, olha se não tá aí perto da casa. Seria essa daqui? O Eric foi ao banheiro e encontrou a sua aliança jogada lá. Se ele encontrou no banheiro, obviamente, na hora que eu fui lavar a minha mão, o sabonete liso, deve ter feito a aliança escorregar e caiu lá, né? Só isso, ainda bem. Estranho, né, Marcelo? Foi tão forte assim que fez ela se partir no meio. Ela não é a minha não, a minha aliança não tá partida. É o meu nome, o seu nome e a data do nosso casamento, não é a sua? Não, eu vou explicar, vou explicar. Eu estava na academia, o meu dedo ficou inchado, inchou, inchou muito mesmo, inchou muito mesmo, que ficou roxo, ficou roxo o meu dedo. E eu tentei tirar a aliança, de todo jeito eu não consegui. Pode falar com o dono lá da academia, que ele vai contar a história, porque com alicate ele cortou e eu consegui retirar. E pra poder salvar o meu dedo, olha como ainda tá inchado, né? Marcelo, você tem 30 minutos, você vai em anjoalheria e comprar um par de alianças pra gente. Isso é ouro 18 quilates, eu não tenho dinheiro pra comprar isso agora não. Aí você vai usar assim? Você vai ficar sem aliança? Não, não, eu vou ficar sem aliança. Qual o problema? Qual o problema? Foi que já se viu, Marcelo, um homem casado, andar sem aliança. Você fala que o Amaro não usa aliança, não tem problema nenhum. Boa, Janaia, é tempos modernos, não existe mais isso não. O importante hoje é o status lá da rede social. Então quer dizer que eu também posso ficar sem aliança? Não tem problema nenhum, né? Não, você não. Você é mulher, né? Claro que não. Então quer dizer que só porque eu sou mulher eu não posso ficar sem aliança? E você que é homem, pode? Não, porque homem o pessoal não liga, mulher é o pessoal liga. Uma mulher casada sem aliança, todo mundo fala mal. Homem não, homem não tá nem aí. Essa questão da aliança eu vou resolver com o Marcelo, tudo bem? Tá bom. Já enquanto a você, a empresa vai adiantar 50% do seu salário. pra tentar amenizar essa situação, tá bom? Tá bom, Janaia, eu agradeço por você ter resolvido o meu problema, tá? Não, eu não preciso agradecer. Você pode ir, viu? Muito obrigado. Você achou que ia enganar quem? O que é isso, Nicolas? Eu tô te observando já tem quase dois dias.